O número de acidentes com motos tem crescido sem parar ao longo dos últimos anos em todo o país. E a situação ainda piora durante as datas festivas. De acordo com o relatório divulgado pelo Hospital de Urgência de Teresina, o número de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito nesse carnaval teve um aumento de mais de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos casos envolviam motociclistas. Os acidentes de trânsito têm se tornado até pauta de discussão da Organização Mundial da Saúde. Os casos envolvendo motos têm recebido uma atenção especial, visto que tem gerado impacto de mais de 279 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Em 2023, o HUT registrou um aumento de 13% no número de hospitalizações. Aumenta em muitos custos, além de superlotar o setor de ortopedia, porque principalmente a parte que ocorre o maior número desses acidentes, o número de atendimentos é mais na área de ortopedia. Lógico que também tem a parte da neurocirurgia, tem muitos pacientes que chegam com trauma cranioencefálico grave ou de coluna, podendo até às vezes esses pacientes ficarem sequelados. Segundo os dados da Polícia Rodoviária do Piauí, 49% dos acidentes de trânsito em 2023 foram ocasionados por motocicletas. Quando a gente observa os acidentes graves, esse número sobe para 62% aqui no Piauí. Além disso, quando a gente observa o número de óbitos, representa a participação de motociclistas 54% quando ocorre óbitos. Então são números alarmantes envolvendo os motociclistas. A PRF dá dicas para um trânsito mais seguro, principalmente envolvendo os motociclistas. Utilizar o capacete, o capacete com a viseira. Se for o caso de não ter viseira, dependendo de um tipo específico de capacete, tem que ter um óculos de proteção específico. Uma vez que esse equipamento, o capacete juntamente com óculos, ele vai evitar reduzir as chances de um trauma no crânio ou na face. Além de, no caso mais específico do óculos ou da viseira, evitar que haja um impacto com outros objetos ou animais, protegendo, assim, de forma geral, a cabeça do condutor.